Eu sou a Joana Castelão, tenho 27 anos e vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2012, na modalidade de tiro, na prova de ar comprimido e pistola Sport. Esta é a minha estreia no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.